A alça vencer! Seguir pra lá, a alça vencer! Esse é o lema que há de ser! Esse é o lema que há de ser! A vida que não dói! A vida que não dói! A vida que não dói! Chega pra caça! Chega pra caça! Aí! O corpo que não viveu, que é a justiça na caça! A vida que não dói! Corrida fantástica! Organização, percursos! O percurso é um dos melhores das OCRs que eu já enfrentei pelo Brasil! Então pra você que ainda não enfrentou esse mundo OCR, faço convite! Vem pra Troia! Música Meu primeiro ano que vim, vim direto de Pernambuco! Sou pernambucano! Parabéns pelo evento! Um lugar maravilhoso! Sou a equipe! Vocês estão de parabéns! É Troia! Uhuuu! É uma das melhores corridas que eu já participei! É divertida, animada! Os staffs são super animados! Tem água, tem lama, tem corda, tem asfalto, tem terra! O que você quiser, você vai achar! Música 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 Participar do Troia foi uma coisa sensacional! Essa ligação de corrida com natureza me fez sentir bastante os movimentos, me fez perceber os meus limites através dessa corrida toda que o Troia me proporcionou. Música Música Meu segundo ano que participo do Troia é maravilhoso! Eu convido a todos vocês que vêm no próximo ano! Que é uma experiência muito maravilhosa! Os obstáculos são excelentes! São pra superação mesmo! Eu me procurei pra uma coisa e lá sim a outra coisa! Ficou um pouquinho mais difícil! Música 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 A gente está muito agradecido ao Troia e a estrutura deles é maravilhosa! Tem bastante monitor, bastante gente instruindo! A equipe em si é muito bacana porque eles incentivam a gente! Guerreiro toda hora, não deixa a gente parar! Música 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 Música